Bom, eu tava pensando em fazer live no sábado, mas infelizmente não deu Mano, a minha gripe realmente tá daquele modelo, véi Não dava pra eu fazer Aí beleza, hoje é domingo, né? Vocês sabem que sábado e domingo eu sou de fazer live, então Hoje também não vai dar, entendeu? Então pra não ficar sem vídeo hoje, galera Vou falar algo importante pra vocês, né? Vou me explicar pra vocês como é que funciona essa questão deste evento aqui, tá? Vou mostrar todos os itens desse evento já aqui no catálogo Os itens já chegou aqui no catálogo E vou explicar, né? Pra quem não entende e não tá entendendo Enfim, vamos lá Esse evento, galera, é um evento que chegou recentemente É basicamente o evento da Samsung, né? Samsung Super Galaxy Só você pesquisar aqui, ó, na barra de pesquisa do Roblox Samsung Super Galaxy Vem aqui em experiência Que no caso é jogos, né? E o mapa vai aparecer, o mapa é esse primeiro aqui Nesse mapa, galera, tem alguns itens Só que esses itens são itens diferentes um do outro E são missões diferentes, no caso Objetivo diferente, né? Esse primeiro aqui, galera, é um celular Esse primeiro é um celular Um celular que você ganha Como vocês podem ver, já tá aqui no meu inventário Já quero ver como é que pega e tal Pra pegar, mano, você tem que chegar a level 2, hein? Então você vai ter que fazer algumas missões Até chegar a level 2 É bem facinho Você vai e ganha Chegando a level 2, né? Você passa do level 2, por exemplo Você chegou a level 3 Você vai e ganha o item Esse aqui, galera Eu acho que era até chegar a level 8, parece É, chegar até a level 8 E você ganhava esse conjunto de roupas aqui, ó Que no caso é uma camisa Como vocês podem ver, muito top, né? E uma saia Que é a combinação da camisa Esses dois itens você ganha de graça Na tua conta aí do Roblox Fazendo missões nesse mapa aqui da Samsung Você chegava Passava do level 8 Você chegava no level 9, por exemplo E você ganhava esse item de graça Já esse aqui, galera Você tinha que chegar a level 11 Então esse item aqui Você tinha que chegar a level 11 Vocês podem ver que já tá aqui Eu já ensinei como é que pega É uma coroa de festival Chegando no level 12, basicamente, né? Você passou do level 11 E você ganha esse item de graça Já essa nave, galera Eu espero que não trave pra vocês aí, né? Eu abri muita aba aqui agora Essa nave Ele vai chegar dia 27 de maio Então, anota aí no calendário Quando chegar dia 27 de maio Esse item vai desbloquear Pra nós estar pegando Basicamente, a gente vai fazer Algumas missões E só precisa chegar No level 21 acima, né? Quando chegar no level 22 Eu ganho, basicamente, é isso Essa aqui é a nave Como vocês podem ver Já dá pra gente ver aqui No catálogo do Roblox, ó É uma nave bem interessante Ela fica aqui na cintura Se caso você tá se perguntando Como é que esse item fica no avatar Ele fica aqui na cintura, tá vendo? É bem da hora Não é aqueles itens bem ruim, não É bem interessante Não tô conseguindo entrar no mapa Meu Deus Ah, então, pelo que parece Ainda tá tendo um perca, mano De internet, né, velho Tipo, você é desconectado toda hora, mano Interessante Eu pensei que eles têm atualizado isso Nesse mapa, nesse evento Só que parece que isso ainda tá rolando, velho Não é minha internet Minha internet é muito boa E vocês viram ali que eu caí Não fui do servidor sozinho E nem consegui voltar, mano Meu Deus E é muito simples Vai fazendo algumas missões Quando você passar do level 21 Você ganha esse item de graça Esse aqui é outro item grátis, galera Mas vai chegar só no dia 3 de junho Beleza? Dia 3 de junho Que no caso vai ser o próximo mês Próximo mês Dia 3 de junho Como vocês podem ver Tá aqui Vai cair na sexta-feira, mano Você basicamente passando do level 31 Você ganha esse violão Essa guitarra aí De graça, né? Que ele tá aqui também No Roblox Como vocês podem ver Tá aqui, ó A gente já pode ver E esse item, galera É um tipo de item Que fica nas costas Caso você quiser saber Como é que esse item fica, né? No avatar e tal Vocês podem ver Muito da hora O item fica no avatar, né? Já esse aqui É um rádio, mano Muita gente quer esse item Esses dois aqui, né? Esses dois rádios, velho Vamos ver se fica nas costas, né? Esse aqui vai chegar Dia 10 de junho Então, basicamente Dia 10 de junho Vai cair na Dia 10 Na sexta-feira também, ó Na sexta-feira também Dia 10 de junho Vai cair Beleza? Próximo mês E você tem que passar Do level 41 Pra ganhar esse item Esse item, sim Ele já tá aqui No Roblox Como vocês podem ver Já tá aqui o rádio, né? Muito da hora Vamos ver como é que esse item fica Não Esse item não fica nas costas, mano Infelizmente Nossa, ia ser muito bom Se esse item ficasse nas costas Mas ele, infelizmente Ele fica no ombro, beleza? Acessório tipo ombro É da hora, mano Ia ser muito massa Se ficasse nas costas Mas não fica Esse aqui é level 51, né? Você tem que passar do level 51 E só vai chegar dia 17 Dia 17 vai cair Realmente é só uma semana Tá vendo? A cada uma semana Chega um item, véi Então, ó Dia 3, na sexta-feira Vai ter 3 de junho 10 de junho 17 de junho Entendeu? Eu acho que vai até o dia 17 mesmo De junho Vai cair na sexta Como vocês podem ver Isso aqui também é dia 17 Só que pra ganhar esse aqui Você tem que passar do level 51 E pra ganhar esse aqui Você tem que passar do level 60 Todos esses itens São itens de graça Como vocês podem ver Já tá aqui no catálogo Tem esse Essa rádio, né? Tem essa outra rádio aqui também Que ele, essa rádio Ele fica nas costas, mano Esse aqui já é da hora Esse aqui já é da hora Porque ele fica nas costas, mano Esse aqui não fica Infelizmente ele fica no ombro Mas esse aqui fica nas costas, né? Da hora Tem a guitarra também Tem o UFO E tem isso daqui Que esse item Fica aqui, ó No ombro, beleza? Só que é no lado direito No caso, olhando assim, né? É direita e esquerda Então é no esquerdo aqui E esse outro aqui É basicamente Cadê? Esse outro round aqui Fica na direita, né? Olhando assim Mas enfim Esses são os itens, beleza? E todos esses itens São itens de graça Só que vai chegar em datas diferentes Pra nós pegar E a gente tem que passar Dos level que tá aqui, tá vendo? Pra ganhar esse Tem que passar level 60 Esse aqui level 51 41 31 e 21 Beleza? Quando atualizar, mano Lembrando que eu sempre gravo Como é que faz as missões Tudo certinho Quando esses itens chegar Eu sempre tô gravando E avisando pra vocês Não se preocupem E também chegou esse item aqui, galera Vocês tão vendo que tem esse item, né? E esse item Ele não tá aqui, ó Não tá aqui E esse item é do evento Só que ainda não se sabe Se esse item vai ser de graça Ou vai ser pago com Robux, mano É um novo item que chegou Ele chegou dia 20 de maio Tô gravando esse vídeo dia 22 Então só faz dois dias Então só faz dois dias Que esse item chegou aqui No catálogo do Roblox Do evento, beleza? E é isso É um item misterioso Será que esse item vai ficar de graça, mano? Ele fica aqui no ombro também É um item muito da hora Vamos ver, né, velho? Vamos ver Por mais é isso Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido Vocês que tavam com dúvida aí Sobre esse evento Como é que ele funcionava e tal É muito simples É só fazer as missões Beleza? Passou do level, mano Você vai e ganha os itens Só que os itens Vai chegar em datas específicas Então Quando esse aqui desbloquear, ó Quando esse aqui desbloquear Vai fazendo as missões Até passar do level 21 Quando você passar do level 21 Você ganha esse item É muito simples Mesma coisa essa aqui, ó Quando chegar dia 3 Você fazer todas as missões E passar do level 31 Você ganha E assim por diante É muito simples E muito fácil, velho Beleza? Pra hoje não ficar sem vídeo Eu tive que dar essas explicações Pra vocês, beleza? Porque eu tenho certeza Que tem alguns Que ainda tem dúvida Mas eu acho que eu já expliquei O máximo possível aqui, velho Peço desculpa Porque hoje não teve live Porque realmente não vai dar Mas é isso Tamo junto É nóis E fui Tchau Tchau